Eu sou Cleonuzia Vasconcelos, estou na Gerência de Atenção à Saúde da Mulher, aqui da Secretaria de Saúde. E estamos hoje convidando a doutora Sandra de Andrade Heráclio para fazer a nossa palestra sobre câncer do colo uterino, o tumor passivo de prevenção e cura. Estamos vivenciando o mês de outubro rosa, como é de praça, a gente sempre vai abranger aqui câncer de mama, que foi sexta-feira passada, a nossa palestra de câncer de colo, até porque dia 27 de outubro é o dia estadual de enfrentamento ao câncer do colo do útero. Então, estamos aqui para abordar esse assunto, chamar a atenção sobre vários aspectos para a gente melhorar a nossa linha de cuidado e a atenção de todos os profissionais, gestores ou profissionais de conta, de como a gente pode atuar numa doença prevenível e que, infelizmente, esse estado aqui ainda sofre e permanece com números que não baixam de mulheres vítimas de uma doença prevenível. Então, assim, é uma situação, posso dizer, até vergonhosa, né? E que precisa simplesmente da consciência e do trabalho correto de todos nós. E a gente precisa alertar ano a ano sobre isso. Então, aqui eu vou passar a palavra à doutora Sandra para ela iniciar a sua palestra. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero inicialmente agradecer o convite de Câmara Sebastião Sela. Eu fico muito feliz de poder ter um tempo onde vamos parar e refletir e aumentar um pouco o conhecimento da gente com relação a um tema tão relevante que ainda faz tantas vítimas, não é? No mundo, não apenas no Brasil e não apenas em Pernambuco, mas no mundo. Nós vamos seguir um roteiro. Você está com o mouse, clicar aqui na setinha. Você tem ali para o lado, na direita. É, eu aqui. No próprio slide. É ali, ó. Isso aí. Então, nós vamos seguir um roteiro onde eu vou fazer uma breve introdução, falar um pouco da epidemiologia, prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento, estadiamento e prognóstico. Como eu falei para você, esse câncer do colo do útero, ele é uma realidade mundial. Então, ele se encontra entre os dez primeiros cânceres que mais é incidente e que mais levam mulheres a morrer. Então, nós temos ele ocupando no relatório da GloboCâmbio 2018, o quarto lugar. Perde apenas para mama, pulmão e colo reto. Então, é um câncer de ainda uma expressão muito forte na vida das mulheres e passivo de prevenção e cura. Isso é o que é mais importante. A gente está sempre repetindo, é possível prevenir e é passivo de cura. Ô Sandra, você pode clicar na tela, para ampliar a tela, para ficar melhor de você ler. Eles vão continuar lendo do meio jeito. Aqui. É difícil. Obrigada. Então, para vocês terem uma ideia, é um câncer que está intimamente relacionado com a questão social. Então, observem como a África, ela tem um peso, tanto na incidência, 43 por 100 mil mulheres, como na mortalidade, chegando até 30 mulheres, indo ao óbito por 100 mil mulheres. Então, é evidentemente um câncer que trata uma realidade social baixa de azar. Então, temos aqui o inverso, né, na pirâmide. Observem como a incidência é baixa na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e Nova Zelândia. E observem como baixa a mortalidade por esse tipo de câncer. Ainda que haja a presença desse câncer, as mulheres são tratadas antes de ir a óbito por conta do câncer. No Brasil, nós temos aproximadamente essa realidade social expressa na incidência maior na região norte, nordeste e em alguns estados, e menor na região sudeste, sul. Então, Pernambuco, ele tem uma incidência de 13 casos por 100 mil mulheres. Algo que a gente pode melhorar. Podemos melhorar muito ainda nisso. Por relação ao comportamento da mortalidade no Brasil ao longo dos anos. Nossas ações têm impactado muito pouco. E nos últimos anos, temos observado até um ligeiro apréscimo da mortalidade por conseguir o colo do útero no nosso país. O que é o útero? O que é o colo do útero? O útero é um piriforme que poderia resumidamente ser dividido em duas partes. Uma parte intraabdominal, que seria a parte estudada pela ultrasonografia. E uma parte que é uma continuidade com a vagina, que seria o colo do útero. Essa região é a região que existe uma permissividade para a infecção pelo agente, hoje conhecido, do câncer do colo do útero. Habitualmente, 100% dos cânceres de colo do útero são identificados DNA de HPV. Então, essa parte aqui, que é o colo do útero, ela é estudada pela psicologia, DNA de HPV, coposcopia, biópsia. Isso é muito importante porque às vezes as mulheres falam para mim, chegam para mim e dizem Ah, doutora, eu fiz uma ultrasonografia no ano passado e estava tudo normal. E agora foi diagnosticada uma lesão no meu colo do útero. Então, é importante saber que os exames, eles têm especificidade. Então, ultrasonografia é para estudar a parte intraabdominal do útero, é para ver miomas, cisto, pólitos intrauterinos, no endométrio. Para estudar o colo do útero, nós temos os métodos de rastreio, que seria a psicologia, DNA de HPV, coposcopia e biópsia. A gente não pode fazer uma lesão esperando diagnosticar algo que não foi específico para aquele lesão. Então, esse colo de útero, ele apresenta, e aí o pessoal que é psicotécnico vai entender bem essa questão, ele apresenta um epitélio escamoso e estratificado, que ele confere uma proteção a essa região, mas ele apresenta também um epitélio delicado, colunar, glandular, que fica mais dentro do canalzinho do colo do útero, que é o responsável pelo muco, pela fluência, pela permissividade do fluido espermatozoide no perito perto para que ocorra gravidez. Então, o colo do útero, ele tem uma característica complexa, ele não existe apenas como uma área de revestimento e uma área para dar câncer, como se fala muito, mas ele tem toda uma ação na questão da gestação, do parto, e ele sofre todas as alterações ao longo da vida reprodutiva da mulher. Por ter essa coisa tão dinâmica, esse epitélio aqui, nós falamos que a junção desses dois epitélios, um mais de proteção e o outro mais de permissividade, de muro, de possibilitar a ascendência do espermatozoide, e esse encontro desses dois revestimentos, esses dois epitélios, é denominado disjunção escamo-colunar. Aqui você tem células, que chamamos de células bipotentes, são células que, recebendo estímulos adequados, elas podem multiplicar-se e elas vão dar a possibilidade de originar um tipo do epitélio e outro. Como a natureza sabe, ela vai originar o epitélio mais resistente, a tendência é gerar um epitélio escamo-colunar. Só que essas células, elas são as células permissivas, elas são as células que permitem que o HPV entre no seu citoplasma e passe para o seu núcleo. Então, essa área aqui, a área de conflito celular, é uma das mais importantes. Por isso, as pessoas que trabalham com coleta psicológica, tem que ter muita atenção na hora de fazer a coleta do material da ectocérris, que é essa áreazinha aqui de fora, trazer células nessa região e também garantir células da região mais interna, para poder representar a área da junção escamo-colunar. Hoje em dia, sabemos que, virtualmente, 100% dos cânceres do colo do útero, nós teríamos identificado a partícula do DNA do vírus do HPV. Então, hoje, o HPV é o agente etiológico do câncer do colo do útero. Mas não basta só ter o vírus do HPV. O HPV sozinho, ele não vai te fazer chegar a uma lesão de alto grau, não vai te fazer chegar a um câncer no colo do útero. São precisos fatores coadjuvantes para que a lesão surja e não tratar da minha câncer. Quais os fatores? Primeiro, quanto maior exposição ao vírus, maior possibilidade de infecções e maior dificuldade de limpar essas infecções e ter essa infecção persistindo, que é um dos fatores para o desenvolvimento da lesão de alto grau. Então, início de vida sexual precoce, múltiplos parceiros, parceiros com múltiplas parceiras, traz o maior risco de exposição ao vírus e, com isso, maior possibilidade de desenvolver a infecção pelo vírus de alto risco persistente. Outro fator importantíssimo é o tabagismo. Mulheres, não fumem. O fumo traz em si substâncias que vai agir diretamente na célula de defesa do colo do útero. Já existem trabalhos mostrando isso. Só que ela é muito histoquímica, que as células de âncer, elas são reduzidas em quantidade quando a mulher fuma. E essas são as células que são responsáveis pela apresentação de antígeno, responsáveis por identificação do vírus, destruição e também monitoramento das células atípicas que surgem. Então, o fumo não apenas traz prejuízo para a árvore tráquea respiratória, mas também para o colo do útero. Fumar é um fator de risco para a câncer de colo de útero. Outro fator de risco, e aí são fatores fundamentais, é a imunossupressão. Tanto a imunossupressão, por exemplo, o vírus do HIV, como a imunossupressão crônica por tratamento de saúde devido a outras patologias. Por exemplo, mulheres transplantadas que fazem uso crônico de imunossupressores, mulheres que são portadoras de artrite reumatoide, mulheres que têm doença de Crohn. Então, as mulheres que fazem uso de algum tipo de imunossupressor por um período prolongado, elas têm uma diminuição do sistema imune, e essa diminuição do sistema imune vai favorecer uma expressão maior dos vírus oncogênicos, uma agressão maior desses vírus, isso vai favorecer a dificuldade de tratamento dessas lesões, porque o sistema imune não está funcionando de forma adequada por conta do tratamento prolongado. Então, pessoas com imunossupressão reconhecida têm fatores de risco importantes para desenvolver o câncer do colo do útero. E aí é importante lembrar que o HPV não vai causar só o câncer no colo do útero. Ele também é responsável por 23% de cânceres de orofarenjo, responsável por 90% dos cânceres escamosos de canal anal, responsável por 40% de cânceres de vulva e 60% de cânceres de vagina. Então, assim, imunossuprimidas são pessoas suscetíveis a desenvolver lesões induzidas pelo HPV em outros cânceres que não apenas o colo do útero. Uso prolongado do anticoncepcional. Esses estudos mostram que as mulheres que fazem o uso de método hormonal prolongado, contraceptivo hormonal prolongado, elas têm uma maior suscetibilidade à presença do vírus e a infecção persistente e, com isso, maior risco para desenvolver câncer de colo do útero. Não basta apenas ter o HPV para ter o câncer do colo do útero. Isso a gente pode ver nas estatísticas. Então, o Centro de Controle de Doença americano estima que 14 milhões de pessoas em ano terão contato pela infecção pelos vírus do HPV. 75% das pessoas que têm atividade sexual terão contato com o vírus do HPV. Uma mulher, ao chegar aos 50 anos, estima-se que 80% delas tiveram em algum momento da vida contato com o vírus do HPV. Mas o que é que acontece? O hormônismo, ele é munido de um sistema de vigilância contra essa infecção e, em 90% dos casos, essas infecções tendem a levar entre 2 a 3 anos. Apenas 3 a 10% vão ter a infecção persistente. Essa infecção persistente é que tem potencial de levar a mulher a desenvolver uma lesão de alto grau e, com isso, tem risco para desenvolver um câncer no colo do útero. Como isso acontece? Nós temos aqui um epitélio normal. Esse epitélio, ele é um epitélio estamuzo estratificado, como eu mostrei lá atrás. Ele dá proteção ao colo do útero. Só que, em algum momento, por um desses fatores, o colo do útero pode apresentar micro-abazões, aberturas nesse epitélio. Nesse momento, nessa abertura, principalmente na relação sexual, onde esses micro-traumas podem acontecer desde a vulva até a vagina, o vírus vai se localizar na célula basal, na célula lá embaixo da camadinha, essas células aqui. E aí, eles vão desenvolver a partir da permissividade do sistema imune da mulher. Ele poderá ter dois caminhos. A infecção pode ser uma infecção que a gente chama transitória. E a infecção, onde o vírus vai entrar no cito da perna da célula e vai usar toda a maquinária da célula apenas para reproduzir outros vírus e continuar infectando aquela região. Mas aí, o sistema imune é alertado e, entre dois, três anos, essas células contaminadas são eliminadas e o vírus vai sofrer o que a gente chama da limpeza, do criança. Você não consegue identificar mais partículas de DNA do vírus nessa mulher, embora ela tenha já ativo o contato. Esse é o comportamento dos vírus de baixo risco e o comportamento inicial dos vírus de alto risco. Se o sistema imune da mulher apresentar falha em algum momento, esse vírus que antes usava apenas a célula para se reproduzir, ele vai se incorporar ao DNA da célula. Ele vai fazer parte do genoma dessa célula e, através de alguns genes específicos, que chamamos de oncogenes, ele vai causar dano nesse material genético da célula. Essa célula vai começar a mudar o comportamento. E aí, ele desenvolve a segunda etapa, que é a lesão, a infecção persistente pelo vírus de alto risco. Essa infecção persistente, ela ainda pode ser bloqueada em determinado período da vida da mulher, pelo sistema imune, pode, pode limpar, pode. A relação hospedeiro e agente, ela é uma dinâmica. Pode acontecer isso. Mas, na maioria dos casos, esse observa em determinado momento da vida dessa mulher, ao longo dos anos, vai acontecer uma perda, vai acontecer uma doença, o sistema imune dessa mulher vai baixar e aquele vírus que estava ali, ele vai começar a causar cada vez danos mais sérios e o organismo, através das proteínas de controle, vão perder essa possibilidade de manter isso, essa célula controlada. E essa célula, de repente, ela começa a se tornar uma célula imortal. Ela começa a crescer e a substituir todas as outras ao seu redor. E, de repente, de uma única célula, você começa a ter a possibilidade de um tumor. E essa progressão é que vai levar a mulher a ter um câncer de um polo do útero. Então, inicialmente, a gente pode ter um polo do útero, como você viu antes, normal, mas com essa área de permissividade, porque aqui existem células imaturas com a possibilidade de estimular, proliferar. Posteriormente, você pode ter essa infecção persistente, levando à alteração da pele. Olha como é diferente esse tipo de revestimento aqui, após o ácido acético, essa imagem branca, que traduz uma lesão de alto grau. Uma substituição dessa pele por células imaturas atípicas, até você chegar no câncer do polo do útero, que, macroscopicamente, você percebe um lóbulo endurecido, sangrante ao anuseio. É quando todos os mecanismos da relação de equilíbrio aos perder e agentes se perderam e a célula gerou um clone imortal atípico, que tem todas as características de reconhecer até onde ela vai. A célula imortalizada é uma célula anártica. Ela não respeita mais o espaço e o caminho dela é formar tumor, invadir e seguir através das bases linfáticos e sanguíneas. O câncer de polo de útero, escamoso, principalmente, era mais linfático do que sanguíneo. Como prevenir? É possível prevenção? É. A prevenção ideal seria a ausência do contato sexual, não é? Nem todo mundo gostaria de ficar nessa situação. O HPV é um vírus extremamente inteligente e ele pegou aquilo que existe de mais forte no ser humano, que é a sexualidade. Então, não fazer sexo seria uma prevenção primária muito eficaz. Outro tipo de prevenção seria a vacina. Vacinar-se contra os tipos de HPVs mais prevalentes na população seria uma forma muito eficaz. Os estudos já mostram que, dependendo do tipo de vacina que você utiliza e contra genóticos de HPVs, você está sendo vacinado e você pode ter uma proteção de até 90% com relação ao transeio do colo do útero. O uso do preservativo. Sim. Usar preservativo diminui o contato pele a pele. Usar preservativo, os estudos mostram que reduz a carga viral e é uma forma de você prevenir, mas não é uma forma muito eficaz. Porque você tem contato com outras áreas do corpo no ato sexual e não apenas o pênis. Você tem contato com o vestíbulo, com pele de coxa e nessas geniões você pode ter contaminação com o vírus e você se contaminar ainda que usando preservativo. Mas olha, o uso do preservativo é muito melhor do que ter a relação sexual desprotegida. A alimentação é fundamental. Alimentos com reforço em verduras, legumes, frutas é fundamental. Reduzir a tua carga de carne vermelha, embutidos e enlatados é fundamental. A Organização Mundial de Saúde em 2015 diz que comer embutidos e enlatados é fator de risco para a humana igual a fumar. Então, assim, reduz isso. Olha só a tua alimentação. Procura alimentos mais saudáveis, mais orgânicos. Diminui tua carga de trigo branco, de fritura. Hoje sabemos que a obesidade, principalmente aquela obesidade que se concentra abdominal, que é a obesidade visceral, produz um tipo de substância que diminui a defesa do hormônio. Então, controlar a alimentação é um passo importante para manter a saúde e manter o sistema imune funcionar de forma adequada. Atividade física. Minhas pacientes sabem, quando elas chegam para mim com infecção da APV, eu olho para elas e digo, a partir de hoje, você tem que virar um atleta. Porque quando você faz atividade física, já tem estudos mostrando que você libera substâncias que vão melhorar teu sistema imune. E como é uma relação de vigilância com vírus e hospedeiro, melhorar a imunidade do hospedeiro é uma forma de transmissão primária. As vacinas. Vamos falar um pouco de vacina da APV. A vacina foi o grande ato. Eu tenho um colega meu, o Dr. Jefferson conhece, né? Jefferson diz que nós vamos ser dinossauros, porque daqui a uns anos nós não vamos mais falar em cansa de polo de útero. Ele é muito otimista, porque assim, eu sei que eu vou morrer e ainda vou ver e vou ouvir falar em cansa de polo de útero. Mas a vacina é uma... Vai dar uma transformação na história natural do cansa de polo de útero. Inicialmente, nós tivemos vacina com dois tipos, que seria o HPV, a chamada vacina bivalente, a APV 16 e 18, que são aqueles mais prevalentes, principalmente na Europa e na América do Norte. E aqui no Brasil, em as regiões do Sul e Sudeste, então, essa 26 e 18, ela tem a possibilidade de reduzir em até 70% o risco da cansa de polo de útero. Depois tivemos o AP com a tetravalente, que teria quatro HPV, que seria o 6, 11, 16 e 18. Nesse caso, dois de alto risco e o Safe Walls de baixo risco, mas que traz um peso muito grande para a mulher e para o homem também, com a questão das verrugas genitais. E uma coisa que eu acho fundamental, que eu vejo demais no início, que vale a pena fazer a vacina quadrivalente, é a questão da papilomatose juvenil. Crianças que nascem de mães portadoras de HPV genital e que debute, que esse DNA da árvore fracana inspiratória e podem desenvolver a papilomatose juvenil, que é algo extremamente sofrido, a criança tem que viver trafioscomizada, a otorrimos fica louca, porque é muito difícil tratar. Enfim, a quadrivalente, que é aquela que foi autorizada pelo Ministério da Saúde, ela não apenas vai reduzir a carga do câncer de polo de útero, nessa meninada toda que está sendo vacinada, mas também ela vai ter esse efeito de proteger esses bebês que nascerão dessas meninas que foram vacinadas para o 6 e o 11. E já foi aprovado aqui, pela Anvisa, a nona valente, que traz além do 6, 11, 16 e 18, traz também o 31, 33, 45, 52 e 58. E em alguns países, em alguns estados, quando você coloca a nona valente, ela te dá uma proteção de 90% de possibilidade de prevenção do câncer do colo do útero. E o câncer do colo do útero? Tem sinais e sintomas? Tem. Quando já está em estadios mais avançados. Inicialmente, a mulher é totalmente assintomática. Se você tem um carcinoma em círculo, ou seja, aquela lesão que ainda não se transformou num tumor, aquela lesão que ainda não ultrapassou o limite da pelezinha, do epitério, você não vai sentir nada. O máximo que você vai sentir é o que toda mulher pode sentir. Secreção, odô, a coceira, nada. A secreção vaginal em comum com o corpo de sangue já vai surgir quando a tua lesão já estiver alto grau. Porque aí você vai ter uma fragilidade dessa pele e aí vai começar a surgir esses sintomas. Mas tem mulheres que não sentem dada disso mesmo tendo a lesão de alto grau instalada no colo do útero. Sangramento vaginal anormal, sangramento menstrual mais prolongado, sangramento após na menopausa, mulheres na menopausa que sangram isso é um alerta. Isso é um sinal importantíssimo. Sangramento após a relação sexual. A relação sexual não foi feita para a mulher sangrar. Se a mulher está sangrando alguma normalidade existe, isso tem que ser investigado. Dor durante a relação sexual, dor na região pélvica. São sintomas que podem estar associados ao câncer do colo do útero ou não. Outras patologias podem dar esses sintomas. Então, assim, são sintomas que podem sugerir e são sintomas de alerta para a mulher procurar o cuidado médico. Mas não é um sintoma específico. Ah, eu tenho sangramento após a menopausa e estou com câncer de pálvula. Não abrigo na parede. Mas é um alerta para a mulher buscar cuidados. Diagnóstico precoce e rastreamento. Essa é a prevenção secundária. Imagina que desde 1940, Papa Nicolau nos Estados Unidos estudando o colo do útero das mulheres com o cassino invasor. Ele era cirurgião e pesquisador. Começou a perceber que existiam etapas que antecediam aquela fase tão terminal. E esse homem teve um insight de pegar as células do colo do útero e levar no microscópio e observar de uma forma tão perfeita. ele tem os desenhos que hoje em dia a gente consegue fotografar e filmar no microscópio hoje com captura de imagem. O homem fazia esse desenho e hoje em dia eu olho e digo eu consigo identificar que isso aqui é uma lesão de HPV, baixo grau. Então, começou em 1938 nos Estados Unidos e na década de 40 na Europa por Rissam Estados Unidos Cicologia e Europa Coposcopia. E esses dois métodos eles desenvolvidos separadamente foram unidos para diagnosticar precoce o câncer para diagnosticar o que é mais interessante a lesão que é o endoponte do câncer que é a lesão de alto grau cervical. Então, a previsão secundária seria diagnóstico precoce e o rastreamento. Como fazer o diagnóstico esse rastreamento? É mundial, não é? Rastreamento de câncer de pódio útero psicologia. Por que psicologia um pódio? Porque é um método de baixo custo por um método de simples ou a técnica simples de ser realizada o pódio útero diferentemente do cérebro do fígado do pâncreas que você não consegue acessar o pódio útero bota um espéculo e olha você está vendo o pódio útero. Então, assim, a citologia ela vem com essa possibilidade de olhar o pódio útero macroscopicamente normal, mas olhando o material e encaminhando para o laboratório entender que ali já existe uma lesão de risco para a câncer. O método convencional que é a coleta que é feita na maioria das nossas umidades de saúde você colhe com a espátula de íris e você colhe com a escova endocervical e você lança esse material numa lâmina e caminha para o laboratório e é processado e o médico dá o diagnóstico. Essa seria a citologia convencional. E temos também a citologia em meio líquido onde você colhe essas células joga no tubinho com líquido leva para o laboratório e isso é filtrado processado gera um material que também o médico olha e libera o diagnóstico. o profissional da saúde vai olhando as células e interpretando as alterações em termos diagnósticos. Essa seria a forma de screen mais frequente no nosso país e no mundo a gente usa muito ainda a psicologia como método de screen de uma forma isolada. Temos também a possibilidade de utilizar associado ou separadamente para depender de cada protocolo de cada país ao rastreio da lesão precursora do câncer com o teste de DNA-HPV. O teste de DNA-HPV teve essa recomendação de Zeferino e colaboradores em 2018 onde diz que na investigação de outras alterações psicológicas quando não são observadas as chaves anormais da coposcopia o teste o teste do HPV deve ser utilizado se alimenta com o tratamento das neofrasias interteriais de alto grau é uma indicação também para o teste do HPV. rastrear mulheres com mais de 30 anos e aí esse intervalo para você fazer o teste do HPV poderia ser de 5 a 5 anos identificar o DNA do HPV naquelas psicologias com alterações borderline então seria as psicologias de significado indeterminado em mulheres acima de 30 anos ou mulheres com lesão de baixo grau para que elas para a coposcopia por que não fazer em mulheres com menos de 30 anos por conta da história natural da infecção pelo HPV o HPV a história natural é frequência altíssima nas primeiras relações sexuais e manter essa frequência essa frequência ascendente até aproximadamente 30 anos quando começa a reduzir essa frequência de infecções então a probabilidade de uma mulher com menos de 30 anos fazer a pesquisa do DNA HPV e da positiva é alta não faz sentido e também é alta a probabilidade dessa mulher limpar essa infecção no período de 2 a 3 anos então por isso o conceito é que se faça a partir dos 30 anos de idade antes dos 30 anos de idade o indicado é fazer apenas a citologia hombótica e a coposcopia? a citologia do DNA do HPV diz pra mim o seguinte tem algo anormal nesse trato genital nesse colo do útero a coposcopia vai dizer pra mim olha a probabilidade da lesão anormal é estar nessa área e essa outra área é a área de maior representação de doença então a coposcopia ela não vai só dizer que o colo do útero tem uma manchinha mas ela vai direcionar minha biópsia ela vai direcionar aonde eu vou tirar a perizinha do colo do útero que me dê o grau de maior alteração naquele colo do útero então a coposcopia ela é um exame que direciona a biópsia a biópsia vai fazer um estudo dessa pele e vai mostrar pra mim o quanto de anormalidade existe nessa pele nesse epitério então as lesões verdadeiramente precursoras do carcinoma invasor são as lesões de alto grau lesão onde mais de 50% do epitério está comprometido ou mais de um preço do epitério está comprometido essas são as lesões que são embapões de procarcinoma invasor essas lesões são as verdadeiras precursoras e as lesões de baixo grau as lesões de baixo grau representam em sua maioria das vezes as infecções transitórias por isso que quando fazemos o rastreio das mulheres devemos seguir as normas preconizadas pelo INCA isso seria o que? Mulheres com menos de 25 anos não deveriam fazer rastreio tá mas mulheres com menos de 25 anos não vão ter câncer de pólo de útero? vão mas numa proporção infinitamente menor do que as mulheres com mais de 30 anos então e se essa mulher com menos de 25 anos que fizer rastreio para câncer de pólo de útero da infecção que seria representada por uma lesão de baixo grau repete com 3 anos se ela tiver mais de 25 anos se ela tem mais de 25 anos você repete com um intervalo de 6 meses essa psicologia e como fica isso agora nesse momento que a gente tá vivendo Covid com restrição de atendimentos nos ambulatórios para evitar aglomerações de pessoas é uma lesão de baixíssimo potencial para progressão na verdade a história natural da lesão de baixo grau é não progredir então se não progredir pode esperar de 6 a 12 meses para rever essa mulher para repetir essa psicologia considerando o momento que a gente tá vivendo de redução de atendimento ambulatorial e se essa mulher vem com a psicologia de lesão de alto grau ou lesão de alto grau não poder destruir microinvasão essa mulher deve ser referenciada para coposcopia para identificar a lesão em um caso de identificação biópsia mas seria um encaminhamento imediato só que agora a gente vive essa coisa da redução ambulatorial até quando eu posso esperar para encaminhar essa mulher para fazer uma coposcopia três meses é o preconizado e quando for o carcinoma invasor ou o adeno carcinoma em cinto a orientação é encaminhar imediatamente a coposcopia mas quanto tempo a gente pode esperar nesse momento que a gente tá tendo dificuldade de agendamento quatro semanas quatro semanas não vai mudar a perspectiva em termos de cuidados dessa mulher então a gente tem a possibilidade de esperar até quatro semanas para conseguir agendar essa consulta com as mulheres no infarto no dia a dia eu penso que isso é o que mais acontece nos ambulatórios esse intervalo de tempo entre fazer a citologia conseguir o agendamento da coposcopia fazer a diópsia pegar o resultado estipatológico e chegar para o tratamento da lesão leva em torno de dois a três meses então como tratar essas lesões vou focar na lesão que eu ainda aponte para o câncer de polo de útero então nós temos o tratamento das lesões de alto grau e aí estologicamente pode ser grau dois ou grau três lembrando que grau dois é uma lesão moderne e ela tem toda uma abordagem diferenciada em mulheres jovens que desejam ter filhos e que tem um sistema imune melhor então a gente particulariza a questão da lesão de grau dois em mulheres jovens mas de uma maneira geral o tratamento preferencial para a lesão de alto grau seria a cirurgia de alta frequência por que não fazer a destruição por crioterapia ou por cauterização porque o câncer do polo do útero ele é multicêntrico você pode ter uma lesão naquele local que a biópsia foi e pegou só que é uma lesão de grau três mas em outra pequena área eu já posso ter uma lesão que não é mais grau três é um pacifinal não é muito invasor se eu destruo esse tecido como é que eu vou saber se essa mulher realmente só tem uma lesão de grau três se eu destruo esse tecido ela tem um carcinoma que as células neoplásicas já invadem vasos linfáticos e sanguíneos eu destruindo isso aí eu estou criando a possibilidade dessa invasão ela se tornar muito maior essa invasão para pometer mais o polo útero dessa mulher por isso não se deve pular etapa terapêutica lesão de alto grau é igual tirar a região que a gente chama de zona de transformação e estudar histologicamente para ter certeza que essa mulher só tinha lesão de grau três e que a gente tratou ela de forma adequada então a lesão a cirurgia de alta frequência ela é feita com esses esses eletrodos que tem formas formato variado e dependendo do polo útero da mulher depende do polo útero da mulher depende da característica dessa lesão da mulher então depende do resultado histológico dessa mulher se eu tenho uma citologia que fala para mim que essa mulher tem uma lesão de alto grau não podendo afastar uma microinvasão não vou indicar uma cirurgia de alta frequência porque eu quero estudar esse polo útero de uma forma mais profunda eu quero ver as críptas glandulares eu preciso saber se existe aí ou não a possibilidade de um carcinoma microinvasor e aí como a alça ela vai até um centímetro do polo útero e como a alça ela não tem uma capacidade de uma abrangência muito grande tudo isso a gente analisa antes de evitar a cirurgia de alta frequência mas praticamente 85% dos casos de grau 3 grau 2 e grau 3 a cirurgia de alta frequência é suficiente para tratar menos sangramento não necessita de anestesia em bloco cirúrgico anestesia local cicatrização rápida não compromete a funcionalidade do polo útero então a questão da mulher jovem estar com a lesão e poder engravidar e não ter comprometimento do ciclo grávido por conta desse procedimento é muito maior do que um procedimento que a gente vai falar daqui a pouco que seria o conifássio então eleição para tratamento da lesão de alto grau cirurgia de alta frequência naqueles casos que tem indicação adequada nos casos que a gente não consegue ter segurança que fazendo a cirurgia de alta frequência a gente vai tratar essa mulher de forma adequada então lesões muito extensas não vai para cirurgia de alta frequência lesões que penetram mais de um centímetro dentro do canal não vai para cirurgia de alta frequência polo de útero em mulher melhor pausada que é plano difícil você tracionar não vai para cirurgia de alta frequência e esses casos às vezes até para fazer o cone clássico é difícil o que é o cone clássico o cone clássico é a retirada de toda a área comprometida do polo do útero ou mesmo até todo o polo do útero no caso da traquelotomia ou misturir e depois você ponteia essas áreas obrigatoriamente tem que ir para bloco tomar anestesia obrigatoriamente vai levar a ponto nesse polo do útero obrigatoriamente eu vou comprometer a funcionalidade desse polo em termos de estímulo de polo em termos de sustentação de uma futura gravidez e vou comprometer o fator cervical porque eu vou tirar no mínimo dois e meio centímetros para dentro então eu vou comprometer o fator cervical para gravidez nessa mulher e vocês veem aqui que um bom cone ele tem no mínimo dois e meio centímetros porque eu preciso estudar essa lesão de uma forma mais profunda mais ampla então essa seria a segunda opção de tratamento para lesões de alto grau e o tratamento do carcinoma invasor do tumor da lesão macroscópica vai depender exclusivamente do estadiamento a fase intraepitalial é o estadiamento zero carcinoma e cito eu trato ou com a cirurgia de alta frequência ou com a colonização invadiu tornou-se um tumor eu já não vou tratar mais dessa forma aí o estadiamento ele vai dizer para a gente o que tratar dessa mulher então o tumor no colo do útero ele vai ser estadiado dependendo do comportamento dele lembrar que o tumor do colo do útero escamoso ele segue a via de propagação linfática então é por pontividade ele vai comprometendo as estruturas próximas diferentemente do adenocacinoma que acontece aproximadamente 10% dos cânceres no colo do útero e que ele tem uma propagação por via linfática então a medida que eu vou progredindo no estadiamento eu vou dificultando o prognóstico dessa mulher então para eu tratar um câncer microinvasor para eu tratar um câncer em cito a traquelotomia é suficiente o custo de tratar essa mulher é 380 reais na tabela dos surdos essa mulher não vai ficar hospitalizada essa mulher não vai ficar inúmeras vezes deixando sua casa lá no interior tentando conseguir um transporte pelo município uma verdadeira odisseia para chegar no centro de referência e conseguir tratar-se essa mulher vai se organizar quatro vezes ela tem a sua vida resolvida e fica vindo só de seis em seis meses no máximo quatro viagens gente chegar-se atendida fazer o tratamento a primeira revisão a mulher nos estadiamentos mais avançados o custo de tratamento chega aproximadamente 80 mil reais sem falar a dificuldade dessa mulher de estar se deslocando para fazer radioterapia para fazer a quimioterapia a resposta desse organismo o sofrimento dessa mulher para passar por um processo todinho e ainda em alguns casos só ter 20% de possibilidade de cura nos estadiamentos mais avançados então assim prevenir é a solução para a câncer do pólo de útero embora os estadiamentos mais avançados também tenham possibilidade de cura esse estudo foi feito no sul por Alves ele pegou 269 mulheres com câncer em base de pólo de útero e ele trouxe uma realidade que é muito próxima à nossa realidade aqui em Tagambu ou seja o percentual alto dessas mulheres são diagnosticadas com estadiamento avançado e por isso uma aula a média de idade 50 anos vejam que são mulheres jovens ainda com uma capacidade produtiva o diagnóstico nas fases iniciais não chega a um quarto de todas as mulheres então ainda deixamos muitas mulheres chegarem aos estadiamentos mais avançados onde o tratamento não requer mais apenas uma pequena cirurgia mas passa por todo o processo de cirurgia ampliada a terapia a quimioterapia ele trouxe pra gente aquilo que a gente sabe que 90% dos cânceres do pólo de útero tem origem escamosa e aproximadamente 10% glandular e que cirurgia pra tratar e curar essa mulher 10% apenas delas vão conseguir fazer ele traz também uma realidade muito interessante é que quanto maior o estadiamento maior a mortalidade quanto maior o estadiamento menor a sobrevida sem doença então vocês vejam que no primeiro o primeiro ano de vida o número de mulheres que estavam vivas nesse estadiamento mais avançado e no oitavo ano de acompanhamento depois do diagnóstico então as mulheres morrem por ser diagnosticada tardiamente não é e quando diagnosticada em fases avançadas a resposta do anunismo ao tratamento fica muito comprometida sem falar do desgaste social que essa mulher tem a conclusão o câncer do colo uterino é uma doença eminentemente socioeconômica quem morre de câncer de colo de uva mulheres pobres de baixo nível de escolaridade na sua maioria tardas que tem dificuldade de acesso ao sistema a prevenção é factível e a melhor solução para essas mulheres ainda temos diagnosticando precocemente a possibilidade de cura de 80% dessas mulheres falhou tudo falhou o sistema imune da mulher falhou o rastreio das lesões precursoras mas se damos o diagnóstico na fase inicial ainda assim a gente consegue curar 80% dessas mulheres a gente evita esse impacto social por conta do óbito dessa mulher então somos mais de 50% da população somos detentoras de um potencial de consumo e movimento da economia desse país precisamos mulheres nos amar mais cuidar-se mais e lutar pelos direitos é direito da mulher ter a garantia de um rastreio de câncer adequado tratamento adequado para lesões de alto grau e para o casimão em casio quero agradecer a atenção de vocês e aqui eu paro estou aberta a perguntas se surgiram bom dia bom dia uma incrível palestra Sandra parabéns temos perguntas sim temos aqui Carla ela pergunta qual a diferença dos tratamentos EZT tipo 1 2 e 3 Juliana deixa eu só fazer um comentário aqui se a gente estivesse no auditório garanto que estavam todos de pé aqui aplaudindo foi um excelente palestra que bom que gostou e vamos aos questionamentos então deixa eu só dar uma voltinha no slide para tentar explicar para a Kátia isso tem relação a ver Kátia com a profundidade olha só o colo do útero lembra que eu falei que ele tem aquela junção e aquela junção escândalo-colonar é a área de conflito essa é a área onde 50% ou 95% das lesões vão acontecer nessa área da junção escândalo-colonar nessa área de um de o que a gente chama terceira no colo se formou a zona de transformação o que é a zona de transformação é esse epitélio glandular exteriorizando-se e o organismo tentando proteger ele com a epitélio escamoso por cima isso é uma zona de transformação representada na maioria das vezes por esses orifíciozinhos aqui abertos isso significa que dessa área até essa área todo o epitélio delicado vinha até aqui e o organismo tentou cobrir então aqui existe as células que são permissivas para a infecção persistente pelo vírus do HPV e desenvolver pela lesão se eu vejo toda essa região de encontro da zona de transformação com o epitélio glandular eu posso fazer um exército dessa zona tipo 1 porque eu não vou precisar aprofundar muito eu vou usar a retirada só dessa área para a gente estudar não precisa ser uma coisa superficial se eu tenho um aprofundamento parcial então essa junção ela entra aqui no canal mas isso não vai mais de um centímetro eu posso fazer com uma alça mais larguinha a retirada dessa área onde eu tenho uma região que eu vejo em uma região que eu vejo dentro até um centímetro mas tem casos que essa área aqui ela entra de tal forma no canal endocendical que eu não vejo de uma forma completa e aí eu posso fazer a decisão grau 3 que seria um cone por alça eu uso é usado uma alça que ela vai mais profundo e eu vou tentar tirar ao máximo a parte mais interna do canal só que não vou conseguir retirar isso com 2,5 3 com alça não então a gente tem que ver até onde a indicação seria retirar um cone com alça ou fazer é uma dificuldade na hora da gente lutar geralmente a gente tem uma junta médica para tirar essa dúvida que pode surgir esse colo me permite geralmente os colos bons grandes permite você fazer um cone com alça com alça para tirar toda a região da ZT e aí a gente faz isso e se no material vier tem comprometimento da margem endocelical a gente tentou fazer um cone alça para retirar para retirar e tratar uma ZT3 mas a gente não conseguiu e a gente pode fazer um recafe ou então partir já com cone para clássico dependendo da estrutura do colo então tem tudo a ver apenas com o padrão da junção estão no colunar se a zona de transformação ela é visível completamente se ela é visível parcialmente ou se ela não é visível totalmente eu aproveito a imagem que você falou ali para lembrar a todos essa área exteriorizada de epitério colunar que se chama ectopia ou mácula e por favor ninguém chame de feridinha para paciente quantidade de pacientes que chegam assustadas porque disseram que eu estava com ferimento no meu colo uma coisa que é um tecido natural do colo por uma simples ectopia Sandra já que aumentou a legócia de novo essa área ela é chamada de mácula porque ela é mais vermelhinha que o epitério abjacento isso na mulher jovem faz parte do processo de transformação desse colo ao longo da vida reprodutiva na mulher é ferida no colo do útero e a gente recebe pacientes assustadas sem compreender achando que é um processo patológico enquanto que é uma coisa fisiológica foi só pode passar tem mais Juliana excelente não temos só elogios temos elogios aqui de Lilian Barra excelente exposição doutora Sandra parabéns Juliana então assim eu tenho aqui algumas observações para a gente refletir por que a gente começou falando aqui que em Pernambuco a gente ainda não consegue fazer esse diagnóstico precoce e está atuando adequadamente nas pacientes então porque o nosso rastreio que significa testar a população sabia de uma maneira geral ainda acontece de maneira oportunística ou seja não fazemos como nos países ali desenvolvidos um rastreio organizado hoje em dia a gente até tem uma ferramenta que nos ajuda o ESUS tem lá lista de pacientes cadastradas né o equipe da saúde da família pode buscar mulheres de população alta dos 25 a 64 anos listar normalmente tarefinha de casa para a CS este ano a gente tem essa listagem para chamar então pelo menos isso poderia ser aplicado completamente plausível isso não quer dizer que a gente vai negar o acesso a outra como a doutora Sandra falou né pode acontecer abaixo daquela idade pode certo são casos pontuais mas pode então assim a gente não nega o acesso mas é nossa tarefinha de casa de a população que tem a idade mais propícia para aparecer lesão de alto grau da gente pesquisar ela então isso é importante a gente fazer afora isso os exames que a gente coletou tem que analisar quando chega o resultado se tem cirurgia alterada e fazer busca ativa de paciente o paciente não veio buscar seu exame ninguém deve deixar aquele exame fechado sem olhar no posto então assim esse ano Letícia fez várias reuniões buscando né mostrando de 2019 através do SISCAN do sistema de informação pacientes que estavam mostrando que tinham tido diagnóstico de lesão de alto grau ou câncer e não tinham continuado folhinha de cuidado então foi triste a gente conferir algumas gérias assim descobrindo pacientes ela faleceu então você nem soube que aquela paciente tinha uma lesão de alto grau ou câncer e porque a gente viu isso um ano depois descobre que já faleceu e ela era cadastrada então assim se fosse população descoberta a gente ainda não tinha muita perna mas estava cadastrada numa equipe de saúde da família e você vai descobrir depois a outra parte é o laboratório da mulher do qual a doutora Sandra faz parte faz monitoramento dos laboratórios então assim os municípios devem procurar cadastrar seus laboratórios no laboratório da mulher para que faça monitoramento de qualidade a gente fala para ter segurança de que a lesão de alto grau vai demorar uma década para ela chegar nesse estágio mas só que a população está descrente a população vai ver poxa aqui os exames normais normais e de repente nesse ano já descobre aqui que eu estou com a lesão de alto grau isso não aconteceu então isso é uma leitura de má qualidade que estava acontecendo anteriormente é imprescindível que a gente cadastre os laboratórios para que passem pelo monitoramento externo do nosso laboratório assim como também a gente traz os psicotécnicos para cá para fazer treinamento de qualificação esse é outro passo importantíssimo para a gente melhorar toda essa linha de cuidado então acho que era isso tudo que eu tinha que falar né então eu queria fazer uma observação tem uma pergunta aqui de José Ney sério ela por que se faz tanto com os copia em pacientes sem histórico de lesão então José Ney é uma questão cultural José Ney é uma questão cultural o que o que a gente observa em termos de estribo populacional o método adequado é rastreia as mulheres anormais dando alterado ou com citologia ou com DNA do HPV encaminha para a coposcopia esse é o modelo que é feito no mundo aqui no Brasil a gente tem uma característica diferente por que essa característica é diferente porque o valor da coposcopia aqui no Brasil é um valor irrisório com relação por exemplo ao DNA do HPV então se tem uma bicotomia em termos de funcionamento do serviço público e o funcionamento do serviço privado para você conseguir uma coposcopia no serviço público você passa pela etapa que do ponto de vista de saúde pública era para passar já no ponto de vista do serviço privado acontece o que a gente chama de casadinha já se faz os dois exames de um ano só na maioria das vezes anos e anos anos e anos tudo normal no serviço público aqueles serviços que realmente otimizam sua coposcopia não se faz coposcopia em mulheres com citologia negativa e usando ginecológico normal não lá no INIP mesmo a gente seleciona muitos pacientes que vão para a coposcopia agora uma coisa que é importante é não é somente a mulher ter uma citologia negativa porque a gente sabe que as citologias podem ter falso negativo mas é a mulher ter a citologia negativa e a inspeção macroscópica do colo normal entende porque o que eu percebo é que as mulheres fazem a citologia da negativa acabou não faz mais exames ginecológicos não faz mais nada não a consulta ginecológica ela é imprescindível precisa que alguém chegue lá põe esse material veja se esse colo está normal ou não e ainda que a citologia venha a normalidade se esse colo não apresenta uma característica legal essa mulher tem que ser caminhada para a coposcopia quer ver outra coisa mais amissura a mulher faz a citologia e o resultado é insatisfatório insatisfatório é repetição imediata do exame porque a amostra não serviu para dizer nada aquela mulher pode estar insatisfatória por hemorrágico porque ela tem um transe invasor já e só vê o sangue nessa amostra então assim tem coisas que a gente precisa à medida que vai fazendo se questionar e se aprimorar eu penso que o fluxo a rede tem que ser bem planejada e todos dessa rede tem que pensar de uma forma homogênea e seguir as orientações para que a gente consiga mudar essa realidade de mulheres ainda continuar morrendo mesmo muitos esforços sendo ouvidados sendo realizados e a gente não muda por quê? porque não existe uma linguagem única na rede as pessoas não seguem por exemplo quantas pessoas na saúde pública orientam a fazer um preventivo dano normal outro com um ano dano normal essa mulher só vir e repetir outro preventivo por três anos quantos fazem isso? e quantos fazem isso mas se alertam de falar para essa mulher olha a psicologia você vai repetir daqui a três anos mas o teu exame especular a tua consulta ginecológica tem que ser anual quantos param e falam isso para a mulher quantos pensam na hora que estão no atendimento da rotina enfatizar isso então assim eu falo para as meninas de lá aquele manual do Inca é a bíblia tem que estar lá do seu lado e você tem as meninas da colega você tem que ler consultar e tornar aquilo realizado porque senão os esposos ficam perdidos sabe a gente não consegue atingir o objetivo maior você falou agora de coleta insatisfatória me deu outra questão assim de consultório quantas pessoas procuram fazer o exame preventivo porque está com condimento o exame de citologia não é exame para diagnóstico de bactéria gente pelo contrário isso vai atrapalhar vai dar a lâmina insatisfatória porque vai estar ali uma lâmina completa de bactéria descobrindo aquelas células ali então está com o movimento profissional vai tratar a gente tem ali as fumadinhas no postinho assim então e é triste eu ver até especialistas solicitando e dizendo que só vai prescrever o creme vaginal após o resultado isso é um exame clínico eu posso já tratar aquela paciente com algumas exceções de algumas coisas mais diferentes mas assim do mais comum que a gente tem de vaginose é clínico e a gente vai fazer abordar o síndrome que tratar e depois sem corrimento eu vou coletar então assim lá no laboratório também faz treinamento de coleta se precisar em municípios que derem para essas profissionais porque é importante reconhecer essa questão de zona de transformação que Sandra tanto falou é uma coisa que o Kuzmar fala assim observe no resultado das suas prevenções que você coleta que está vindo e veio contemplada zona de transformação não é que vai invalidar o exame mas assim quando vem ali não significa para eu refletir se eu estou fazendo a coleta no local adequado então são detalhezinhos assim que a gente tem que se atentar e a gente não pode oferecer menos do que a paciente merecia então se precisamos nos qualificar que a gente busque para oferecer o melhor então todas as perguntas finalizadas foram incríveis a palestra em nome do Número de Atleta da Educação eu tenho muito a agradecer a Sandra pela sua presença viu informando o pessoal que fez muita pergunta sobre essa gravação sim ela está sendo gravada daqui a um tempo provavelmente daqui a uns três dias ela está sendo transmitida no Youtube eu coloquei aqui no chat o canal das nossas redes sociais inclusive o canal do Youtube onde vocês podem depois assistir essa gravação não tem as informações do certificado dos participantes para acessar a nossa plataforma para quem não tem ainda acesso a ela precisa fazer um cadastro aqueles que já tem o cadastro só precisa entrar e ir para a parte de registro lá vocês vão fazer uma avaliação satisfatória para poder gerar o seu certificado gostaria de agradecer se alguém tiver mais algum comentário ainda pode ser feito pelo chat sim Joyce vai ser disponibilizado no Youtube pelo canal da Telesaúde da CESV pronto então acho que a gente está encerrando a nossa manhã mais uma vez Sandra agradeço adorei acho que você tem uma didática e um carinho na maneira de repassar eu achei maravilhoso adorei essa aula muito obrigada espero que venha sempre que a gente convidar sim sim temos mais uma perguntinha surgiu de Leonardo Angelina já se tem informação se quando a nova nomenclatura será implantada pelo SISCAM essa informação é até para a Joyce e o Joyce está aí no chat se por favor a nossa coordenadora dos sistemas informe a Leonardo porque ela vai estar ela que domina ok ela está respondendo Maritira é a nossa diretora das políticas estratégicas está parabenizando e doutora Sandra para ela estar de palestra obrigada gratidão as duas que eu digo também muito obrigada pela sua participação também aqui conosco encerramos e em breve nós estaremos transmitindo pelo YouTube eu deixei aqui também o card pelo site oficial www.telenasaude.com.br para vocês também entrar e acessar em caso de dúvida temos o e-mail do suporte que também está sendo divulgado aqui no chat e algumas informações se vocês precisarem gratidão até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto